Como sempre, atendendo aos pedidos de vocês, esse que é um dos vídeos mais pedidos, um workshop que o Corey fez no Brasil, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Vamos juntos tirar algumas frases e as principais sacadas harmônicas do gênio Corey A. Não esqueça de se inscrever nesse canal, já dá o seu like, porque você não vai sair desse vídeo tocando a mesma coisa. Tema lindo, indica-se de passagem, né? Sensacional. Brincou aí bem com as rítmicas, né? Aí, essa aí eu quero passar para vocês. É um arpejo sensacional para você usar aí em cima do acorde dominante, certo? Ele joga aí um dominante, né? Para chamar o sexto menor, né? Ele faz isso aqui para poder chamar o mi bemol menor, para continuar aí o tema. Vou fazer bem devagar. Ele ainda estende por mais uma oitava, tá? Ele faz isso aqui, ó. Mais uma vez. Lindo, né? Então, ó, isso em cima do acorde. Só que isso muito rápido, né? Tudo isso no time da música. É um excelente arpejo, né? Uma excelente frase para você usar em cima de acordes dominante, alterado, desse tipo aqui, para chamar sexto grau. Você pode usar ela de forma mais lenta e também com menos oitavas, né? Ele está abrindo aí por três oitavas, que ele vai num pau do caramba. Abre aí três oitavas. A gente pode fazer isso para usar no nosso dia a dia, usando menos oitavas e fazendo de forma mais lenta, explorando outras rítmicas também. Afinal, esse é o improviso dele, né? Eu sempre insisto muito isso com vocês, para que você crie a sua identidade e não seja uma cópia de ninguém, né? Crie o seu, né? A partir do conceito, a partir da ideia. E olha só que demais. Ele está usando só teclados da Holland. Olha que incrível. Um que eu amo de paixão, que é o Júpiter 80. E ele usa um timbre que eu tenho aqui. Achei ele no JDXI. Chama Shubliad 1. Shubliad 1. Ele usou esse timbre na mão direita, no Júpiter, e na mão esquerda ele está usando um holds ali no RD. Tirando onda, se não me engano. A música está em passo tenido, tá? Olha, ele está brincando aí entre... Ele está fazendo o passo tenido e o SUS, né? O passo tenido e o SUS, que dá a intenção também de sério. Vamos passar para frente? Eu quero... Eu tenho partes específicas que eu quero que você veja. Então vamos passar, vai. Bora. Olha, ele brinca muito com essa onda do George Melody, né? Quem acompanha o canal aqui... Espera aí. Pausa aí. Vamos pausar um pouquinho. Vamos pausar, senão eu não consigo falar. Tem muita coisa específica do George Melody, né? Como eu disse. Quem acompanha o canal... Eu já falei bastante sobre isso, sobre o George Melody. É quando você deixa a melodia na ponta. Então ele está fazendo a harmonia com a mão esquerda e sempre deixando a melodia na ponta que é a mesma melodia que ele está desenhando com o Tube Lead ali, né? Então ele está sempre fazendo esse George Melody fazendo essa brincadeira. Criando melodias e o acorde e os acordes acompanhando ele, fazendo as inversões para que a melodia que ele está fazendo na direita fique na ponta, na esquerda. Bora, segue. Vamos pegar essa frase? Vamos pegar ela, vai. Frase de tria de maior. Ele está passando pela tria de maior e dando uma brincada aí com a pentatônica maior porque é fácil, né? A pentatônica de Fá sustenido. Se você não sabe, vou revelar aqui esse segredo para você. Pentatônica de Fá sustenido maior são todas as teclas pretas. Penta, cinco notas, certo? Então, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Si bemol. Então todas as teclas pretas formam a pentatônica. A melhor forma de você estudar e aprender a pentatônica é a partir das teclas pretas, na tonalidade de Fá sustenido maior, beleza? Difícil fazer na velocidade e na digitação dele, né? Ah, agora chegou onde eu feri. Meu Deus! Aí, aí, ferrou. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Para, para. Para mim, o vídeo acaba aqui, né? Essa é a hora que ele ganha a galera. A galera vai à loucura. É muito torto, velho. É muito dissonante. Mas, mas... Eu acho que é muito simples. Vamos estudar isso junto? Vamos fazer? É simples, hein? Mesmo as coisas simples exigem muita fluência, certo? Não é porque é simples que é fácil. Não confunda as duas coisas. Não é porque é simples que é fácil. Ele está fazendo algo simples quando você desmembra, né? Quando você desmonta tudo e faz essa análise que a gente está fazendo aqui. Mas, na hora do play, isso é muito louco. Isso é muito complexo. Você ter a ideia, você raciocinar tão rápido. Isso não é uma música pronta. Ele está, de fato, improvisando. Então, você ter improviso com essa maestria e com essa fluência exige o quê? Estudo. Você precisa estudar muito. E esse tema, em especial, é um tema que eu sou muito, muito chato dentro do curso Tecladista Essencial. Sou extremamente chato com os meus alunos em relação a isso. Que é o quê? Inversão de acordes. Tem dois temas, assim, que eu acho que são os que eu mais pego no pé. Um é a questão de tonalidade. Estudar sempre, sempre nos 12 tons. Tudo que você fizer, passa para os 12 tons. Outra coisa que eu encho muito o saco é isso que o Corey está fazendo aqui. Ele está fazendo inversões de acordes. Muitas inversões de acordes. Isso é uma coisa que ele usa corriqueiramente. Então, eu insisto. Estude muito inversão de acorde. Pegue aí todas as inversões. Seja fluente nisso. Como eu disse lá, dentro do Telegram. Se um gênio, igual o Corey Henry, usa isso, aplica isso o tempo inteiro. Então, é muito importante que você seja fluente. E, lembrando, ele está fazendo a harmona com a mão esquerda. O bicho está que está destrinchando as harmonas ali. E todas essas inversões, ele está fazendo com a mão esquerda. Tá bom? Para poder desenhar com a mão direita. Então, vamos embora. Vamos pegar essa parte que é muito embaçada. Bora. Ele começa brincando ali com o George Melody. Lembrando que o Michael League está o tempo inteiro aqui. Só segurando o fastenedido aqui. Aí, ele vem e fecha. Fecha o ciclo. Um, dois, três, um, três. Lembrando que ele está brincando com Fá sustenido, SUS, né? E Fá sustenido maior. Teve aquela hora que ele colocou um 7+, né? Para dar esse choque. SUS, 7+, com a noninha aqui, ó. Maldosa. Ele vem no George Melody. Então, o que ele faz? Ele faz o Mi. Ele abre com a sexta aqui na ponta, ó. Porque aí, deixa o Dó sustenido na ponta. Porque aí, ele vem desenhando a melodia em cima. Então, ele faz. Vamos até aí. Então, abriu. Mi, SUS. Com a sexta. Aí, fechou. Aí, faz o Stanido maior. Ó. Ó. Tá aqui. Eu baixo aqui, ó. Hum. Meu Deus. Olha esse. É muito torto, velho. Olha só. Hum. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Fica muito torto. Então, ele jogou um Si bemol partindo da terça em cima do Fá sustenido. Que seria o Fá sustenido maior, né? Então, o que eu quero que você entenda? Que, às vezes, a gente está fazendo uma tria. Olha só. É um acorde de três dedos. É uma tria de maior. Só que, pelo centro tonal. Qual que é o centro tonal aqui? É o Fá sustenido. Dentro disso, ele jogou um Si bemol. Olha isso. Aí, bagunça tudo, né? Então, por causa do centro tonal, uma coisa... Um acorde simples vira um monstro. E a galera pira. Ah, não sei o quê. Eu falei já sobre esse solo na Music Show Experience. Foi um vídeo bastante visto eu dando essa explicação. Não consegui explicar tão a fundo, tão completo, igual nesse vídeo aqui. Mas eu falei um pouco sobre isso. Às vezes, você joga um acorde simples, uma tria de três dedos. Só que, em cima daquele centro tonal, deixa um negócio absurdo. Então, é isso que ele fez aqui. Veio com o Chord Melody. Inverteu aqui, ó. Fez o Mi. Partindo da terça, para o Mi poder ficar na ponta. Aí, jogou aqui, fez essa passagem aqui com o Si bemol maior, partindo também da quinta, né? Partindo do quinto grau, né? Fundamental seria Si bemol, Ré, Fá. Ele partiu... Partiu da quinta aqui. Fez essa passagem. Depois que ele fez esse Si bemol, ele vai pegar e vai descer mais uma inversão, certo? Olha só que interessante. Ele trabalhando muito as inversões de acordes. Então, ele vai passar o Ré, ó. O Ré que tá aqui, ele passa pra próxima oitava. Porque a melodia que ele tá criando vai sair do Si bemol. Olha só a melodia. Si bemol, Si, Mi bemol, Sol bemol e Sol. Então, pra dar essa melodia, ele vem invertendo os acordes, fazendo aí o Chord Melody, né? Então, ó. Só isso daqui já dá uma aula gigante, gente. Olha só. Tudo isso em cima do Fá sustenido, né? E aí a galera vai pra loucura, né? A galera pira porque realmente não é audível, né? É muito torto. É muito dissonante. E isso deixa todo mundo doido. Eu também fico doido. Não tem uma vez que eu não vejo esse vídeo que eu não me arrepio. Compreendendo o que ele faz, pensar nisso em real time é a parte absurda. É a parte que é muito complicada da coisa. Então, só com muito estudo. Só com muita fluência. Tendo a linguagem aí totalmente na ponta da língua. Então, fez lá. Agora é a hora que a galera morre, né? Depois que ele chega aqui, ó. Nesse Ré sustenido, ele joga um Ré sustenido maior também. Partindo da quinta. Partindo do Si bemol. Então, ele fez. Aí ele prepara. Abriu as três inversões. Partindo da quinta, partindo da tônica, partindo da terça. Aí ele desenha. Por que que ele vem desenhando de intervalo de quarta? Só sustenido a primeira nota. É o ponto de partida, certo? Só que ele tá fazendo mais uma vez inversão. Partindo ele da quinta. Do quinto grau. Fundamental. Quinto grau. Então, ele vai fazer. Arpejou, normal. Desenhou a tríade. Dó sustenido. O que que o Dó sustenido é do Só sustenido? É o quinto grau, né? Um, dois, três, quatro. Certo? Agora você vai transpor. Não vou ficar explicando, não, hein? Aqui já tá, o nível já tá avançado. A gente tá analisando um vídeo do Corey A. Então, o nível avançado. Quer entender contagem de graus? Quer aprender essa parte? Curso Tecladista Essencial. Tá aí na descrição do vídeo. Então, olha só. Só vou até aqui, tá? Intervalo de quarta, véi. Só sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Podia ficar aqui até amanhã. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Só sustenido. Voltou de novo. Dá pra ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, lembra que eu já passei esse exercício, inclusive, no Instagram. Nas aulas do Instagram também. Se você também não me segue no Instagram, siga já. Arroba Rafa Dantop. O que eu passei? Aberturas. Todos os voicings. Porque quando você faz um ciclo, seja ele de quarta, seja de quinta, quando você faz um ciclo, ele é um ciclo. Uma hora ele vai acabar e vai voltar a se repetir. Então, quando repete, você pode testar novos voicings e ir fazendo novas aberturas. Então, você sai destrinchando aí as aberturas nesse ciclo que é infinito. Então, esse é um excelente exercício pra você fazer. E você viu que o Corey Henry tá usando em um solo incrível. Era até aqui que eu queria chegar com esse vídeo. Já te mostrei qual é o timbre e agora acabei de revelar um dos segredos dele. Inversão de acordes, meu filho. Acorda! É só você estudar. Tá aí, tá toda a informação tá aí pra você. Não se esquece de se inscrever nesse canal, né? Dá o seu like ou o seu dislike também, não tem problema. E comenta aí qual que é o próximo vídeo que você quer que eu faça uma análise musical. Tamo junto, beijão, até mais!